Vou ver o cartololá que vocês pediram, cartolouco. Cauzei na casa do Richardson na Inglaterra. E assim, o Richardson é muito competitivo, mano. Porque, por exemplo, a gente gravou uma vez um desafio de FIFA. O Richardson contra o Canarinho Pistola. Porra, o Canarinho jogando com a porra daquele cabeção dele. Sem enxergar o jogo. E o Richardson, irmão, botando no Canarinho. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete a zero. O Canarinho, mano. Sem choque, o Canarinho. Sabe o que fazer? O Canarinho não foda-se. Vou fazer gol nesse filho da puta. Nem aí pra nada, moleque. Mano, o Canarinho gravando o bagulho com o maior cabeção. E o Richard fazendo gol no cara, mano. A troco de nada. Mano, muito engraçado. Todo dia eu vejo ela aqui. Tô dando peloró pra passar a pegadica com o jogador, cara, né? Jogador de seleção brasileira. Richard Lisson! Chegou, meu jogador! Você viu a casa do Neymar, aquele castelar? Não é igual, não, né? Gostei do formato de porra, fazer grama. É mesmo? Eu não sabia, não. Botei o pateleza! Ai, cara, minha... Tita, Tita! Ficou feliz? Não, tá louco. Não. Chorei. Deixa eu ver essas paradas aqui, que da hora, meu. Você já sabia que você ia ou você descobriu na hora mesmo? Não, não sabia, pô. Titi não fala, não? Não, eu não falo. Isso aqui que eu vou restaurar, que meu cachorro quebrou. Mentira! Quebrou, velho. Fico sem dormir, fico olhando a hora passar, e o relógio não vai, nada, e até chegar na hora da convocação. E aí o professor Titi me atrasa aí 30 minutos ainda, e aí acaba com o homem. Humilde a casa, né? Esse troféuzinho, o que é esse troféu aí? Esse? É. É o melhor jogador da temporada, o Everton, esses dois. Ganhei duas temporadas seguidas. Mas sem braço, mambo? Cara, eu vou dar a César aqui, eu vou falar uma coisa pra vocês, tá? Revelação. Eu, Alan, tenho mais troféus que o Richardson, de campeonato de botão. Bem mais assim, papo de quíntuplo disso aí, de torneio de botão. Eu tenho um, na casa da minha mãe, uma estante que é cinco vezes o tamanho disso aqui. Só de botão. A do Everton, esses dois. O rei do botão. Dois temporadas seguidas. Mas sem braço, mambo? É que o nosso cachorro quebrou, cara. Aí, chega aqui, não tem nada pra nós. Passaram um misto, pelo menos. Aqui tem os melhores da partida. Fora que os meus amigos levou embora. Pô, tem na rara. Deixa eu dar uma mordida também. Tá frio, tá? Você pensa que não deu veneno? Morreu, mano? Nós dois. Tem esse aqui, o melhor jogador da temporada, lá do Otfa. Eu fiz o que tá na academia aí, direto. Deixa eu ver se tá bem, deixa eu ver se tá bem. Não, 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 não. Senão as melhores mulheres vão pirar. Esse daqui de campeão da... Não, isso aí é, o que que é? Lá da outra casa lá, o dono da casa era torcedor do Liverpool, né? Daí ele fez essas medalhas aqui pra vender. Só que o Liverpool não ganhou, quem ganhou foi o City. Daí ele falou, ah, pode pegar isso aí pra vocês também, não quero isso aqui mais não. Aí me deu. Aí tá aí. Eu sou campeão da Premier League, da Venezuela. Você vai falar inglês bem já? Já. Hello, how are you? Hum, good, good. Essa luva aqui de quem que é? É do Gomes. Essa aqui foi no dia que eu fiz um gol nele, né? Na Copa, Everton vs Otfa. Você já viu a descrição desse vídeo? Tem a luva do Alisson também. Que da hora. Já tá adaptado à Europa, já? Tá leitado. Não é não, é que tava fazendo obra aí. Aquela vez que tu veio aí, o bicho tava pegando. Tava pegando. Foi a temporada que eu mais sofri aqui. Não tava acostumado. Não era com o bicho também, né? Acostumado com o rio, solzão, pá. Aí chega aqui, aquele frio. Fez mais nada. Treinar em ar. Jogo mais ainda. Acabou o Richadison. Que da hora. Que da hora o quê? É uma bagunça. Mas da hora tem os tênis aqui, não. Esse não chega. Mas agora eu tô... Moleque, papo reto. Deve ser muito gente boa o Richadison, mano. Eu torço pelo futuro dele, tá ligado? É um moleque que, porra, deve ser muito foda, mano. Tô de boa, tô de boa. Já consegui. Deitando. Deitando. Seleção, voltei, fazer gol. Tô de boa. O Rick, não. Mas aqui não dá, Rick. Vamos fazer um banho de loja, vai. Não, não. Isso aí é do meu irmão, pô. É do meu irmão, pô. É mentira. Você tá com filho? Não, é a filha do meu empresário com a mulher dele. Vai ter filho, não? Vou botar pra jogo esse pombinho aí. A parte mais importante do meu quarto é aqui, minhas camisas, tudo guardado, minhas relíquias. Que da hora. Essa aqui eu acho que é a da final da taça Guanabara, que é a do Flamengo. Quero ver tua casa. Vem, 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 me mostra. Aqui é a parte da lambadeiria, da ração do cachorro. Tem nada demais que não. Tirar um Fifinha. Revanche 2018. O controle tá carregado? Eu perdi. Não sei. Agora é meu momento pra dar um pau no Richadio. É a sota aqui da hora. A beleza. Muito foda, mano. Não, mas é normal também, pô. Tomar um negocito? Não, eu só tomo um viewzinho, pô. Esse vinho aqui, ó. Cara. Que vinho isso aqui? Isso aí do chat. Conhece alguém que faz um esquadro maneiro? De esporte, assim? Tipo assim, você pede um quadro de uma foto, o cara vai lá e replica? Eu queria fazer uns pro meu estúdio aqui, mas eu não sei. Sei lá. Quem que ele lê, mano? É a loira lá que joga bola feminina, rapaz. Ela jogou aqui no Everton. Pentio. Primeiro Brito? Obrigado, mano. Obrigado, Gui. Pela sugestão. Vou procurar ele lá pra ver se a gente faz um comigo. Pentio. Eu vou de Everton. Não, eu vou de Everton. Então, eu vou ser de Everton. Bora, então. E geladeira? Aqui é a geladeira da tua casa. Aqui é a segunda. Aqui fica os limão pra fazer os... Não senti firmeza, mané. Não vou voltar pro Flusão. Na geladeira de Richardson. Muita salada, moranguinho, tomate aqui, alguma coisa. Muita salada. Tangerina, limãozinho, água. É planta, é verdura, é Red Bull. Isso aqui é o quê? Isso aqui é água ou é cerveja? Camisa do Lehmann? É a loira lá que joga bola feminina, rapaz. Ela jogou aqui no Everton. É Lehmann. É a loira lá que joga bola feminina, rapaz. Ela jogou aqui no Everton. Lehmann? É Lehmann, cara. Mulher do DG? Caralho. Será que foi o DG que arrumou pra ele? Ou foi ele que arrumou sozinho? É a loira lá que joga bola feminina, rapaz. Ela jogou aqui no Everton. Penteou. Nada. Penteou. Não penteou aquele segundo ele, né? Eu vou de Everton. Não, eu vou de Everton. Então, bom, eu vou ser de Everton. Bora, então. E geladeira? Aqui a geladeira dentro da casa. Será que o Richardson foi o cupido do DG com o Aleman? Não, né? Não tem esse perfil. Aqui é a segunda. Aqui fica os limão pra fazer os... Vai voltar pro Flusão um dia? Tem vontade? Ah, espero, né? O clube tem um carinho muito grande. O América também. Aí, ó. Rapaz, é um ficha bonito, hein? Ah, mas 82, você acha que tá bom? Não. O FIFA tá de sacanagem comigo. E essas coisas aqui são o que mais? Aqui é outra geladeira. Aqui tá lotado. Olha o tamanho desse pimentão, Richardson. Você gosta de... O suquinho de caju aqui, importante, ó. Muito bom. Aqui deve ter alguma proteína aqui em cima. Adoro. Essa piada não cai, né? Ah, já? Você ainda não leu a descrição desse vídeo? Pedro, pera. Aí, você vai pintar o Megão um dia, tá? Já tô te falando do futuro, viu? Pô, só que é polêmica. Vocês malucos de fora, assim, tipo, os inglês, são seus amigos? Não tem nada contra não, meus amigos. Não pra mim, já vou levar já, pô. Caralho, você vai fazer compra aqui na casa do Jardim. Os pobres chegaram, pô. Você que é preciso, eu quero ver, meu irmão. Nunca sambou, pô. Mas é diferente, tipo, relação com o sul-americano doido? Ah, é diferente, né, mano? A gente... Agora a gente tá separado lá em dois vestiários, né? Aí... É mesmo? O vestiário lá fica o sul-americano lá, e o resto fica os inglês lá, com os outros países. Tem do Vasco também, do Paulinho. Caralho! Dois vestiários diferentes, mané. Um pros inglês, outro pro resto. Que parada, mané. Ó o Vasco da Gama aí, ó. Richardson no Vasco, ele é Vasco. E o teu nome? É lógico, filho. Que legal. Ô, foi o Lucão que levou pra nós nas Olimpíadas. Começou... Tá valendo o que esse joguinho aqui, essa revanche? Pulo na piscina? Pulo na piscina. Pomba do Richardson. Pomba. Aí, ó. Puxaninha a fera. Água quente? Você vê que você entrou nessa piscina aqui? Nada. Tá aí, quente ou onde? Nossa! Tá quente não. Ó a do mina aí. Você lembra, né? Jere, me dá essa camisa. Sou seu fã, irmão. Vamos orar o... Caralho, cara. Cara, não tem jeito, cara. O Richardson deve ser uma pessoaça. Uma pessoaça do bem. Eu sou fã do Richardson, foda-se. Europa, tá uma vida da hora aqui, tipo... Dá pra curtir isso. É depressivo, velho. É mesmo? Depressivo demais. Richardson, que legal. Você tem muita coisa legal, meu. E aí, pô? Do Mey? É do Mey? É. Do Mey, do Mey. Ele autografou, cara. Voltar aqui pra vocês verem, né? Que o Richardson, assim como eu, acha a Europa uma merda. É da hora aqui, tipo... Dá pra curtir isso. É depressivo, velho. É, mano. Depressivo demais, velho. Richardson, que legal. Você tem muita coisa legal, meu. E aí, pô? Do Mey? É do Mey? É. É do Mey, do Mey. Ele autografou. É o menino de ouro. Richardson. Rapaz, nem mais... Brabo, tá? Você tá falando dos seus amigos, da sua família, então... Você fica meio que solidário aqui, sei lá. Você... O que tem que fazer aqui é... É ir pro CT e ficar o máximo possível lá. No treinamento, em concentração. Tem muito o que fazer, não. É, pô, você tá totalizado, meu. Ele tá no mina ou não? Ih! É a mina! Ih! Ih, meu controle ficou errado, mano. Não, vô! Code quem? Quem me deu? Quem me deu? Falou pra mim? Richardson! Faz o pombo pra mim, vai. Já que lá não fez. Não, vou fazer nada também, não. Eu prometo te dar carinho. Excelente, cara. Você põe isso pro The Voice em dia, Richard? Eu? The Voice? Já fui, pô. E lá, tem aquela casinha lá? Lá é a... As bagunças. Já catou gente ali, já? Pô, só que é polêmica. Bagunça. É, é carro de família, rapaz. Pula zero. Você tem que pular? Outra taça. Receba! Ah, pelo amor de Deus, pô. Os caras... Você sabe que eu não posso ficar doente, não. Pular naquela água filha lá, você tá ligado. A seleção é o primeiro lado. Eu vou virar o jogo. Copa do Mundo. Você acha que dá pra nós? Tu acha? Eu tenho certeza, pô. É isso, Richard. Você ainda não viu a descrição? A mitéria da Eliféria você guardou hoje. Relaxa que eu vou te mostrar. Ai! Fica embaixo do colchão. Lógico. Agora eu vou ter que arrumar outro esconderijo, pô. Note eu na feina da Copa. Que camisa é essa? A mitéria da Eliféria você guardou hoje. Relaxa que eu vou te mostrar. Ai! Fica embaixo do colchão. Lógico. Agora eu vou ter que arrumar outro esconderijo, pô. Note eu na feina da Copa. Você se emociona só de pensar, pô. Aqui, ó. É ela, pai. A taça da Copa não deu celular. Cara, esse moleque merece, foda-se. Ele merece, Richard, merece. Ele é muito foda, ele é muito da hora. Eu acordo todo dia, vejo ela aqui e é incentivo pra ir treinar, pra ir buscar o meu melhor cada dia, pra mim tá lá dentro, lá. Você com a bola. Mentira! Peguei! Olha o tamanho da medalha. É mó pesada, meu. É pesada, pô. Aqui tá a camisa do Red Trick lá contra a Alemanha. Caralho, velho. Que da hora, velho. Aqui era garage, pô. Caralho, o quê? Vamos colocar o carro ali fora e vamos fazer academia aqui, que eu gosto de treinar pra caralho. Você vai ficar de migar na academia, por isso que você é lento no FIFA, meu. Quando você ficou de fora nessas últimas colocações, você falou, meu, rodei, ferrou ou não? Calma. O jogador tá mais lento, velho. Tem alguma coisa errada. É de boa, né? Porque eu sei do meu histórico com a camisa da seleção. Querendo ou não, eu tenho... Tenho... Tenho gols. Tenho o quê? Trinta e oito jogos. Quinze gols. E tem uma Copa América, tem uma Olimpíadas. E... Então eu tenho um histórico, querendo ou não, muito bom na seleção. A Estrela Bet tá te dando 50% de bônus a cada depósito. Para, 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 para. Não é mais 50% de bônus. Agora é 100% de bônus da Estrela Bet. Colocou 100 reais, ganhou mais 100. Colocou 50, ganhou mais 50. Pra você fazer aquela apostinha safada. E não precisa ser o primeiro depósito, não. Pode ser qualquer depósito. A Estrela Bet é fera. Tá fechada com nós. Vou com tudo, Estrela Bet. A Estrela Bet. Estrela Bet. Toma o seu bônus. Por isso que eu falei pra você, ele é desculpa... Olha assim, papo reto. Eu acho muito da hora você conhecer um cara que nem o Richarlison. Que parece ser um cara muito sangue bom, muito humilde. E ver o quanto ele quer o bagulho, tá ligado? Mano, me faz torcer mais ainda por ele, sabe? Por mais que eu ache que o jogador Richarlison tem uma concorrência muito dura na seleção brasileira. Muito moleque bom na posição dele. E ele, quando machucou, perdeu um pouco de espaço. Mas eu torço pra ele ir bem, mano. Porque parece ser um moleque muito da hora, mano. Que o grupo se amarra nele, tá ligado? Então, mano, ia ser muito foda de ver ele lá e tal. Pô, mano, eu vou torcer, tá ligado? Não deixaria de torcer, não. De coração. É estrela bet, só você entrar no site. O link tá aqui na descrição, você entra lá, escreve cupom CARTOLOCO. Escreve CARTOLOCO, é estrela bet. Estrela bet, estrela bet, good, good. Good, good. Good, estrela bet, estrela bet. Estrela bet. Estrela bet. Até os gringos já sabem, bora. Link na descrição, clicou lá, cupom CARTOLOCO. Tamo junto, é estrela bet, vamo. Gostei da tatuagem aqui, Reis Brasília. É minha música, pô. Que a torcida fez. Ah, mesmo, do Everton. Os caras cantam o que na música? Vou jogar na Europa agora, dá uma dica pra mim aqui, pô. Pra eu brilhar, Brazuca, tal, pô. Cara, esse moleque é muito foda, cara. Sou seu fã, hein, Charleston? Preciso levar pro meio e... Toma. Mas eu sou destro. Ah, é? Então cê leva pro fundo e cruza. Pega a bola, pega a bola, pô. Aí, pega a bola, pô. Pega a bola. 2x1, hein? 2x1. Inglês das ruas. No tempo que eu tava tranquilo, eu tava preocupado também. Porque eu fiquei duas de fora, né? E querendo ou não, a gente tá falando de seleção. Toda hora surge um jogador novo, um talento novo. E a gente fica naquela expectativa de ser convocado novamente. E... Graças a Deus, essa eu fui. Já cresce, hein? Já? Já. Ah, tão roubando, mano. É pra acabar, é pra acabar, é pra acabar, é pra acabar. Caralho, deu uma de... Calil. Oi, cê se ligou a televisão. Cê se ligou a televisão. Cê se ligou a televisão. Eu? Cê se ligou a televisão. Safado. Controle tá com você. Aqui. Olha aqui, cara. Que safadeza. Desligou tudo, porra. Aqui, ó. Até o videogame lá. Ih, caiu a chave. Caiu a chave. É, caiu a chave. Mas a luz está tudo desligada. Ela se vira, filho. Empatou. Empatou. Empatou, não. Empatou. Não, o quê? Empatou. O quê? Meteu essa. Faz isso direto aí, porra. Quando ele perde. Vou te dar essa moral. Vamos junto ainda. Eu tô de coenca, filho. 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 Não, é justo. Ainda você tem o próximo. Ah, porra, cartolouco. Tu tá de sacanagem, mano. Eu tô de coenca. Eu tô de coenca. Ele meteu a coencola, porra. Olha a coencola do cartolouco, mané. Ele meteu a coencola, porra. Tem que ter personalidade, mas esse azul quebra muito. Uma cuequinha dessa aí, preta, tem o seu valor. Mas essa aqui, meteu a asa delta azul, mas o bebê, qual esquema, cartola? É justo. Ainda você tem o parça. Tem alguém ainda com uma cueca dessa aí. Eu sou casado, não vou. Tinha que ser preso com o trau dele. Eu vou aqui, ó. Eu vou aqui. Tem que pegar a porta, tem que parar ela. Como é que ele vai pegar, mãe? Ah, moça, 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 moça. Pega dois shots. Eu tô bem, tô bem. Eu tô europeu? Será que ele tá no ramos? Pega esse cara, a gente patrocina ele. Richard, seu pedido. Receba! Sinti! Um, dois, três, vai! Amargo. Sai, sai, sai. Tá muito bruxa. Sai. Tô olha, tô olha. Tchit, tá tudo bem, Tchit? Eu não gravei não, ele vai ter que fazer de novo. Zoeira, zoeira. Moleque, muito obrigado por me receber na tua casa mais uma vez. Você é monstro. Você é demais. E a Copa do Mundo, paizinho. Eu falei lá fora é a realidade. Gol do Exo. Pum. Vamos que vamos, moleque pombolícia. Tchau. Tá muito frio, tá? Tá frio, tá frio. Eu quero chocolate quente também, viu? Que chocolate quente? Não, você não faz uma, né? Não tem chocolate quente, mas tem 100% de bônus na Estrela Bet, tá? Clica lá na descrição pra fazer sua aposta dobrada. O pai nunca errou, né? Mano, é muito bom isso aqui, mano. Cara, eu acho muito foda o Cartão Louco com esse conteúdo dele, mano. Eu acho muito bom, mano. É muito bom, muito bom. E pô, que cara da hora o Richardson, hein, mano? Tchau.